Agarre para completar o circuito. Agarrar quem? Agarre para completar o circuito. Ai, gente, não entendi. Acho que não tem que... Ué, não tá funcionando não, moço. Gente, o que eu faço? Agarre para completar o circuito. Bugou meu jogo, será? Perigo não entrar. E aqui estou eu, né? Quem diria que eu respeito alguma coisa? Gente, eu não entendi. O botão tá aqui, ó. Eu tô agarrando. Não tá funcionando. E aí, o que eu faço? Gente, acho que meu jogo bugou. É um botão? Não, Elza, botou o que tem, ó. Ah, será que eu tenho que ligar essa bosta? Ai, gente, para. Ah, não, gente. Ai, caralho, vai se foder. Não é para ser por aí que... Ah, fiz merda, pera. Calma lá, deixa eu ver. Tem que pegar esse cara de cá. Aí, a gente... Eu não sei por que que tá me dando tanta agonia, cara. Eu meio que sei o que acontece, mas... Por eu saber o que acontece, me deixa pior, tá ligado? Não é por aqui? Tá, eu não tô entendendo nada. Bom dia, deu pra ver que eu jogo muito bem. Ah, tem dois, ó. Tem um... Ah, não, pera, porra. Esse é que eu tô. Tá, e aí? Eu não tenho que conectar esse aqui... Lá? Não é só eu conectar aqui? Ah, não é com a mão vermelha, caralho? Ou não? Não tem nada a ver. Acho que eu tô ficando meio lelé da cu. Mas que é o problema, ó. O jogo vai te deixando quietinho, tá ligado? Ele vai te deixando na paz. Aí, quando você vê... Toma na boca, tem alguém atrás de você, querendo te matar. Não, não é também. Tem que passar por esse treco aqui. Eu só não entendi como. Gente, eu nunca mais quero jogar jogo de terror na minha vida, tá? Me arrependo amargamente de fazer isso aqui. Puta que pariu. O que tá acontecendo? Gente, eu não tô vendo. Gente, não dá pra enxergar, gente. Gente, o que eu faço? Gente, pera, 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 não dá pra ver. Não dá pra ver, não dá pra ver. Eu não consigo enxergar nada. Eu não tô enxergando nada. Agora, talvez, eu esteja. Gente, eu me mexo. Gente, eu faço o quê? Ai, meu Deus do céu. Meu coração já tá batendo rápido pra cacete, viada. Nossa senhora. Que ideia merda, gente, que eu tive. Eu acho que eu não vou jogar mais esse tipo de jogo. Precisa de energia. Ah, que maravilha. Poxa, o que que não precisa de energia, né? Tá tudo ligado aqui e você precisa de energia, né? Só pra sobrar pra mim. Como é que essas músicas não, cara? Como é essa não? Qual foi? Essas músicas não é de Deus. Mais uma fita. Gente, você já sabe que essas fitas é só pra quem sabe a história, tá ligado? Você é história, você já sabe a história também, porque esse jogo já é meio velho. Não preciso ficar atrás de fita, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu já sei até demais a história desse jogo. Não é esse aqui que eu cato. É aquele lá. Pera que eu sou um pouco... Um pouquinho lenta, gente. Só um instante. Opa, talvez eu esteja indo pelo lado errado. Opa, talvez eu esteja indo pelo lado errado. Tá, tem como eu ir... Não tá cabendo aqui, não tá sobrando braço. Tá faltando braço, viu, meu filho? Puta merda. Gente, gente. Calma, aguenta. Quebrei uma perna. Cara, eu não tenho nem reação pra o que tá acontecendo. Eu literalmente caí lá de cima e eu não tive reação. De tão em choque que eu tô. Nossa senhora, esse jogo não é de Deus. Obrigada. Agora sim, né? Usar um pouquinho a cabeça, né, gente? Às vezes é bom. Às vezes faz bem. Eu tenho que passar ou não? É só ir pra lá mesmo? Acho que é só ir pra lá, né? Não precisa energizar bosta nenhuma, não. Gente, eu soltei. Pera. Soltei o negócio. Calma, gente. Que o QI nessas horas não funciona, tá? Não que eu tenha algumas. Não gostou. Não é isso que ele quer que eu faça. Hum, tem um carinha aqui, ó. Tá, mas... Ai, meu caralho. O que é isso? Gente, bugou. Ai, mano, que saco, cara. Para com essa música, irmão. Ninguém aqui tá de graça, não. Por que essas músicas pra cima de mim? Gente, o que eu faço? Calma que lá vai mais três horas de gameplay só aqui, gente. Aguenta aí. Aguenta a mão. Aguenta a mão que vai mais três horas só aqui, ó. Gente, não é assim. Eu tenho que passar pelos dois? Só de brinquedo, chuchumi. Não tem como eu passar pelos dois. Não tem cabo suficiente pra eu me passar pelos dois. Ah, e até aqui ele já acabou o cabo. Nossa, gente, calma aqui. Agora o meu que aí tá sendo posta a prova. Isso aqui é pior que a prova do Enem. Não é isso. Não é. Tá, entendi. Tá, eu sei. Eu tenho que passar pelos dois palitos. Mas eu não tô entendendo como que você quer que eu passe pelos dois palitos. Gente, como que o jogo quer que eu faça essa façanha? Isso não tem o menor sentido, tá bom? Não dá, não chega. Ai, gente, que coisa chata, na moral. Eu vim aqui pra passar medo e eu tô passando raiva. Eu tenho que ir nesse aqui primeiro? E depois nesse aqui? Gente, eu não tô entendendo. Cara, deve ser super simples e eu não tô entendendo. Deve ser, tipo, super simples, tá ligado? E eu não tô conseguindo entender. Gente, eu soltei a mão, tá? Acho que eu nunca me senti tão burra em toda a minha vida. Gente, se aquele bicho tá em algum lugar me olhando, ele tá rindo muito agora, tá? Venha, cacete. Ou duas ou uma. Ele tá rindo pra caralho. Ele tá com muita raiva, tá ligado? Porque eu também estaria. Ai, meu Deus. E aí? Adorei, adorei. Adorei, gente. A recepção foi bacana. Foi bacana. Demorei um pouquinho, né? Um pouquinho mais do que a média. Mas eu sempre sou fora da média mesmo, né? Faz parte. Um tempo excepcional, eu diria. Gente, eu vou andando. Porque eu não sei, tá? Eu não sei. Eu sei que eu posso correr. Mas eu não consigo correr. Eu não consigo. Desculpa. Não dá. Eu tenho uma prima de 10 anos que joga Resident Evil. E eu não acredito nisso até hoje, sabia? Mas ela jogou Resident Evil. Eu não sei qual. Mas foi uns de Xbox novo aí. Esse semasterizado. E, gente, eu não tô conseguindo jogar Pop Playtime. Vocês veem o meu nível de dificuldade. Até hoje eu não acredito que eu tenha uma prima que joga Resident Evil. E ela tem 10 anos. Isso não entra na minha cabeça. E aí, gente? Oi, tudo bom? Legal. Eu liguei tudo e eu não entendi pra que serve, gente. Essa porta do diabo aqui. Ninguém sai sem um brinquedo. Ah, tá. Entendi. Eu caí de lá. E é de lá que aquele merda vai vindo. Eu tenho com a certeza. Gente, o que eu faço? Que demônio! Cacete, cara. Tá muito alto. Mano, olha a cara de cansada esses brinquedos, cara. Esses brinquedos estão mais cansados do que eu. Olha esse aqui, tadinha. Todos miguelados. Esse aqui tá me olhando, irmão. Mano, ele me segue nem a pau. Essa porra me segue, velho. Mano, essa porra me segue, velho. Olha isso. Ele tá me seguindo com os olhos. Ele tá me seguindo. Gente, que barulheira é essa? Já deu? O que tá acontecendo? É assim que fazem as entregas nos correios? Gente, só um minuto. Calma, vai dar tudo certo. Vamos todos orar? A gente podia jogar um jogo assim, né? Que todo mundo senta pra orar. Eu acho que é um jogo legal. Gente, o que tá acontecendo, meu senhor? É, tá faltando o quê? Chegou alguém aí? Meu Deus. É isso que acontece com as entregas que vão pra Curitiba, gente. É por isso que não chega nunca, ó. Por causa disso aqui. É pra mim entrar aqui? Gente, desculpa. O meu QI é um pouco... Um pouco lento. Eu realmente não sei o que é pra mim fazer. Nossa, a essa altura, gente, eu já teria acordado todos os brinquedos da fábrica, tá? Se existe mais algum brinquedo vivo nessa fábrica, eu teria acordado todos. Porque com esse barulho, só por Deus, irmão. Mano, o que você tá me olhando? Qual que é o teu problema? O que você tem contra mim? Você vai tanchar meu AliExpress? Eu, hein? Qual foi? Ele piscou esse, filho da puta. Você não piscou não, né? Gente, legal. Fez todo esse barulho. Eu não sei pra que fez esse barulho. Eu não sei pra onde que eu tenho que ir. Gente, eu não sei. Não é apertando esses botões. Não é entrando na boca de nenhum desses bichos. Eu diria que era aqui, certo? Ou não? Não. Ou será que eu tenho que cair aqui mesmo, gente? É pra eu me cair aqui? Não é, né? Ai, gente, que merda. Eu odeio. Eu odeio o dia que eu baixei esse jogo e eu decidi, cara, vou jogar esse jogo. Não é aqui, tá? Já matei a minha curiosidade. Não era o buraco. E aí, galera? Tá? Mas, gente, desculpa. Eu realmente... Porra, mas aí é útil, viu? Olha como se move. Meu Deus. Gente, eu não sei o que eu tenho que fazer de verdade. Me abriu alguma coisa? Lê lá foi onde eu vim. Você tá me tirando. O que é isso? Tá, lá se foi a Jubervalda. Ela foi bem linda e feliz. Ah, eu faço uns partezinhos do corpo do gato. Isso é um easter egg ou é realmente pra mim fazer isso? Gente. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Mano, eu odeio o barulho de Maria Fumaça. Nossa, esse tem um barulho que eu odeio é o barulho de Maria Fumaça. Parece que o mundo vai acabar, tá ligado? Gente, eu não entendi. Ah, ela tá vindo ali toda bonitinha. Olha ela lá. Tchau. Credo, ela tá sem zóio. Ai, seu bosta. É isso aí, ó, que o correio faz com a entrega, gente. Tá vendo? Isso aqui é a representação perfeita dos correios. Eles amassam nessa entrega e eles enviam. Caralho. Gente, os funcionários que ficavam nesse lugar aqui, meu amigo, ouvindo esses barulhos todo dia, eu ia ficar louca. Não é possível. Quem que botou esses barulhos pra fazer um brinquedo? Eu tenho que pegar esse gato? Eu tenho que, né? Ah, meu caralho. Eu vou ter que pôr ele na porta. Por favor, me diga o que tá acabando. Ele vai vindo aqui, né? Meu cu. Meu cu. Meu cu. Meu cu. Vai embora. Eu não gosto do senhor. Eu não gosto do senhor. Com licença. Meu senhor. Por favor. E aí, meu caralho. E aí, meu caralho. Gente, gente. Gente, não. Não, eu vou poder. Não. Caralho, vai tomar no cu. Ai, preciso de você. Vivo também, minha filha. Mas desse jeito tá difícil. Nossa senhora. Eu peguei o caminho errado. Nossa, eu achei que eu fui muito esperta. Pegando o caminho certo e eu não peguei. Ai, meu Deus. Ó, vai te tomar no cu aí. Eu não gosto de você. Gente, eu peguei o caminho certo mesmo. Eu peguei, né? Porque eu vi os don'ts escritos na parede. Só pode ser lá. Porque vocês já perceberam, né? Tudo quanto é lugar que tá escrito não vá, eu tô indo. É pra cá mesmo, ó. Ui, meu cacete. Gente, eu peguei o lado errado, eu acho. Gente, é por aqui. Não é por aqui. É assim, caralho. Gente, eu não sei. Eu não sei. Eu tô indo com Deus. Deus me salve. Não é aqui. Não é aqui. Ai. Ai, meu caralho. Sobe essa merda. Era por lá. Era por lá. Eu não sei, gente. Eu acho que era por lá e eu errei o caminho. Gente, meu cu. Meu cu. Que isso? Que isso? Gente, onde eu vou? Ai, meu Deus. Faz isso comigo não, senhora. Pô, o que eu te fiz, cara? O que eu te fiz, irmão? Ai, meu Deus. Vai. Gente, o que eu faço? Gente, o que eu faço? Filha da puta, o que eu faço? O que eu faço? Eu tenho que puxar a caixa. Eu tenho que puxar a caixa. Tá bom, filha. Eu sei, mas eu tenho que puxar a caixa. Gente, eu não vou voltar tudo desde o começo, né? Ai, meu Deus. A moça chega, por favor. Colé. Ai, meu cacete, gente. Eu tenho que puxar a caixa, mas a caixa não vem, cara. Ah, pra casa do cacete, viu? Eu não gosto de você. Ó, dom, dom, dom come, tá ligado? E eu tô indo. É pra cá, é pra cá. Meu... Gente, meu boneco, ele trava. Não, não dá. Não dá, gente. Meu boneco trava. Ele trava. Não morra. Mas tá, não dá pra travado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pular, eu tenho que me agachar. Ele não anda. Eu te odeio, Hugwug. Ai, meu senhor... Gente, eu vou bater o recorde de pessoa que fechou esse tempo em mais tempo, tá ligado? Não é nem menos tempo, é mais tempo. Porque eu não consigo passar. Eu não consigo passar. Eu acho que eles fizeram mal feito, tá? Não é culpa minha. Eles fizeram aquela parte ali mal feita, tá ligado? Eu não tenho envolvimento nisso. Mas, gente, eu preciso de concentração. Eu preciso de concentração. Gente. Ô, bicho, na moral. Na moral, na moralzinha. Senhor, dá-me a licença. Gente, eu tô perdida. Eu dei de cara com ele. Eu dei de cara com ele. Eu dei de cara com ele. Vai, 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 vai. Ai, ele foi. Ai, ele não foi. Ai, ele não foi. Solta. Solta. Gente, a minha mão prendeu. Gente, a minha mão prendeu na caixa. Gente, a minha mão prendeu na caixa. Ai, meu Deus. Eu achei que eu ia ter que jogar de novo. Porque a minha mão tem pedido na caixa. Ai. Ô, mas tu corre muito devagar, viu, meu filho? Aí, desse jeito, fica fácil mesmo, hein? Acho que aquele bicho queria te comer, não. Que você, nessa velocidade, sobe pro Deus. Só uma fitinha. Ai, ó, gente. Nos últimos minutos do segundo tempo, eu achei uma fita. Pera aí, Pop, que você vai esperar um minuto. Eu tenho que ver essa fita, né? Então, licença. Mano, olha isso. Caralho, o 1006. Mano, tá em português, cara. Que coisa linda. Ó, olha o caos de fundo, tá ligado? Olha o caos de fundo, tá ligado? Uma descoberta e estarei de volta. Devemos prosseguir em nome da ciência, independente se os mais simples... Ah, olha que lazarento. Isso, se fudeu. Você viu ele falando que ele não tá nem aí pra ele? Porque ele sabe que se ele morrer, eles vão... Eles vão pôr ele de volta no brinquedo. O cara é muito esperto. Tá, Pop, eu cheguei. Não entendi. As paredes, tudo tava em inglês. Aí, aqui, a Pop virou bilíngue, tá ligado? Aqui, ela já tinha um pouco mais de aula de português. Aqui, ela já escreveu. Ó, não corra. Português fino do fino. No pare. No entre. Ó, o não entre tá bom, pelo menos. É bilíngue, né? Essa metade aqui, acho que é espanhol. Essa aqui é português. Tudo bem, né? Todo mundo tem seus defeitos, né, Pop? O seu foi me mandar uma carta pra vir passar desgraça nesse lugar. Ai, meu Deus. Olha que lindo lugar que eles fizeram pra ela. Eles fizeram, tipo, na temática antiga, né? Porque ela é velha pra caralho. Tá, essa parte eu tô mais calma, porque eu sei que é aqui que acaba, gente. Eu tenho spoiler, tá? Das coisas, de certas coisas. Ai, olha pra mim, gente, mimimim. Olha, que maravilha. Ó, e fica... Meu Deus, que maravilha. Ó, tem um... Ó, isso aqui... Isso aqui é um easter egg, tá vendo? A porta tá fechada, porque tem um guarda-roupa. Uma hora ou outra nós vamos voltar nessa porta. Anota o que eu tô falando. Ó, tem uns livros aqui. Ó, gente, entretenimento puro, tá ligado? Pra que eu vou continuar? Sabe que eu não pego um livro, não leio. Senta aqui com a Pop, toma um chá, tá ligado? Ninguém vem atrás dela mesmo. Eu não entendi por que a senhora tem a porta fechada lá, se todo mundo pode entrar aqui. Por que ninguém te pegou ainda? Não entendi. E aí, fia? A mimir? Bom dia. Com licença, senhora. Senhora, a senhora está a mimir? Por que ninguém nunca abriu a porta, hein? Por que tem que sobrar pra mim? Vai só, desgraçada. Você abriu minha caixa. Uhum. Uou! Yes! Yes! Mano, tinha que ter o meu nome nos créditos aqui só pelo estresse que eu passei. Tá, é isso. Acabou. Pop e Playtime, pelo menos um. Eu não vou mentir, eu comprei o capítulo 2. Mas eu, depois de jogar esse aqui, eu não tô mais afim de jogar, gente. E eu vi que o 3 ia ser pior. Porque vai ter aquele gato do demônio que eu vi no trailer. Eu não curtei aquele gato, tá bom? Eu não sei nem o que ele vai fazer. Eu sei que o capítulo 2 tem aquela parte de dizer que você tem que ficar correndo do cachorro lá, cheio das bolas. E eu não tô afim não, tá ligado? Eu me arrependi já de... Esse aqui eu vim porque é de graça. O outro eu comprei porque eu sou burra. Mas é isso. Daqui ano que vem, eu jogo o 2, tá ligado? E ano que vem do que vem, eu jogo o 3. Pode ser? Aí vai ficar susta, vai ficar bom, tá ligado? Porque até lá eu já me recuperei, ó. Tá vendo? Até lá eu já vou também. Mas é isso aí. Pop e Playtime. Foi legal. Um pouco difícil, né? Um pouco lento, assim, o processo pra descobrir como eu jogo. Mas foi bom. Espero não voltar pra jogar o 2. Um pouco lento, assim, o processo pra descobrir como eu jogo.